Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo sobre Dragon Ball Super Pra mostrar que, diferente do que muita gente anda comentando Eu não tenho preconceito contra Dragon Ball Super Eu só não tô gostando muito do desenvolvimento dele mesmo Então, por que eu vou comentar? Pra ficar reclamando? Esse vídeo é basicamente pra isso Eu tentei falar um negócio positivo e tal No vídeo anterior, eu exaltei o episódio que me chamou atenção Porque, ô, tava bem animado aquele negócio Muito mais bem animado que o normal Tem episódios do Dragon Ball Super, tem uma animação melhorzinha Mas aquele tava totalmente, tava super detalhado o design Que não é uma coisa normal que você vê Mesmo episódios bem animados, geralmente não tão detalhados com o design certinho Como tava naquele episódio Então, eu comentei lá dele e tal Por que isso aconteceu, quando devem concorrer de novo e tudo mais Eu achei interessante isso E agora, vem a parte desagradável Vamos falar Não vou pegar todo o Dragon Ball Super e tal deles pra mim no Instagram Não é o propósito O propósito é o seguinte Eu, geralmente, tô assistindo o Dragon Ball Super Da seguinte forma Como eu não quero destruir totalmente a minha infância Eu fiquei meio revoltado com o começo Eu não gostei muito Aí eu decidi, não Vou assistir de 5 ou 5 episódios Com uma noção e tal Como é que tá E a partir disso eu não vou ficar tão perdido Quando os outros começarem a discutir sobre ele Funciona Porque Dragon Ball Super Força Barra, né É difícil Eu tô tentando lá Ficar de boa e tal com ele e tal Ele fica fazendo umas cagadas Então eu fico Eu não tô vendo Eu não tô vendo Eu não fiz como eu tô vendo E aí Episódio 32 Não deu Não deu pra ignorar Me mostrar aquela imagem Eu fiquei Não 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 pode ser Dragon Ball Eles não fizeram isso Fizeram Não dá pra entender Por que ridicularizar Um anime dessa forma Tudo bem Eles estavam ridicularizando O Vegeta Ou Vegita É Geralmente é Gi em japonês Mas Na tradução Dublado falavam Vegeta Não falavam Vegeta Ah, não tenho certeza De qualquer forma Desse negócio de nomes lá Mas Tava ridicularizando o personagem Pra tirar comédia Eu tava achando meio Faz isso Com o pobre príncipe dos Sayajins E tal Sacanagem E aí Começou aquele negócio Teve uns portos engraçados com isso O beijo vir O Goku beijo virgem Foi engraçado Eu não tive como não rir Naquela cena do Trunks lá Com o Goku Mas Aí chegou nesse ponto Do ridículo Chega a gente sair da comédia e tal Pra Ele tava dando a mínima É pra ser um torneio Olha só O arco atual é muito simples De Dragon Ball Não precisa saber nada Não vou falar nada do resto O arco atual é o seguinte Tem vários universos Lutando entre si Os melhores guerreiros De cada universo Como vai ser cada universo, Marco? Ah, imagina Dimensões paralelas Cada dimensão Universo diferente e tal Juntaram um monte de dimensões Guerreiros de várias dimensões diferentes E aí Formou-se Esses times Que vão lutar Num Battle Royale Que é aquele Joga tudo numa plataforma só E luta até a morte aí Até a morte não Não pode matar ninguém, eu acho É, não pode matar ninguém Então Só de jogar pra fora da plataforma O cara vai perdendo e tal Os times vão diminuindo E o problema Qual é o perigo desse negócio? O time que perder Pode ter seu universo Aniquilado Então É assim Aniquilado por Deuses que são Basicamente Crianças de 5 anos de idade Eu acho que é uma ironia Da coisa toda E tá pra mostrar que Não necessariamente Um deus tem que ser Uma pessoa toda austera Ou dar um negócio certinho Pode ser Duas criancinhas Bobinhas e tal Se divertindo de sacanear E de explodir planetas De explodir universos Na verdade Mas tudo bem Eu falei Eu tô Eu tô ignorando Eu entendi que Dragon Ball Super Não é feito pra ser O mesmo tipo do Z Como assim, Marco? Bom O Z Tinha uma pegada mais séria Em comparar Tinha umas comedinhas no meio? Tinha Boa parte da filha Vale dizer? Mas Tinha umas brincadeiras no meio Mas a pegada dele Era muito mais séria Comparada ao primeiro Dragon Ball Na verdade Todo mangá é a mesma coisa Mas chegou uma certa fase Quando o protagonista Ficou adulto Que o autor decidiu Dar um up lá Pra ficar um negócio mais sério A própria luta O Z começa com o Hadjins Chegando lá E tocando horror Depois vem os outros Saiyajins Então É um negócio super sério Aquele arco Embora tem umas piadinhas lá É um negócio mais sério Todo arco no geral De Dragon Ball Z Aí depois chega a saga Bull Que tem umas coisinhas Umas bobeirinhas Mas Pra fazer isso Tem que fazer um negócio mais levinho Diminuir o sangue Coloca mais piadinha Coloca mais bobeirinha e tal E o pessoal mais velho Não vai ficar revoltado Mas fique Mas eles vão assistir Por causa da nostalgia De qualquer forma Então basicamente é isso É por isso que o Dragon Ball Super É menos sério Do que o Dragon Ball Z Infelizmente Porque eu gostava De Dragon Ball Z Não é perfeito Mas eu curti ele E aí o Super Ficou esse negócio Que é basicamente O arco mais sério Até agora Foi do Trunks O resto dos arcos É bem discutível O primeiro arco Eu acho muito bobo E tal O segundo também Não gosto muito E aí chegou o arco do Trunks E deu uma Seriedade maior narrativa E a narrativa ficou mais complexa também Viaja no tempo e tal Aí eu vou Tá melhorando Melhorou Aí Não gostei do final Não vou discutir aqui O final dele Não é importante Eu tô falando desse arco novo E aí voltou esse arco novo Que voltança meio É um negócio que É difícil levar muito a sério E aí começou o torneio Não É agora Agora o negócio vai pegar Vai ficar sério Porque pegar os melhores guerreiros De todos De cada universo e tal Deve dar um negócio Puts Tenso pra caramba Uma luta tenso pra caramba São todos frecos Quer dizer Não são todos fracos Mas A maioria deles não é grande coisa Basicamente o Goku Ele ficou inventando formas imbecis No roteiro E o Goku não conseguiu derrotar ninguém Quer dizer Conseguiu derrotar alguns Mas Ele fica Travado por personagens Que não deviam afetar nada Ele Devia acabar com um personagem Moleza O cara se grudou nele Lá agarrou ele E ele na forma normal dele Ah Não consigo me mexer e tal Primeiro super saiyajin É Dois Três Ou Sei lá Vira o deus E se solta Seu imbecil Não Ele fica lá Ah não consigo me mexer na forma normal Não dá pra entender O uso das formas de saiyajin Deus e tal Não dá pra fazer sentido nenhum O super saiyajin Deus Apanhou Pro super saiyajin Que é o Aquele nível do Broly lá Tem os primos do Broly Pra quem não viu No caso o Broly é derrotado Por super saiyajin 3 Usando daquele golpe do dragão E tal Eu assisti muito tempo Não lembro exatamente os dados Mas se o S3 Derrotou ele Como é que o deus Que é mais forte com o S3 Não consegue me derrotar O Basicamente a garota Broly Eu tava Fizeram uma piada Porque a cena foi claramente baseada Naquela do Hulk Mas fora essa inspiração A cena não fez muito sentido pra mim O Goku levando uma surra lá Naquele super saiyajin Deus Então Bom Foi basicamente Isso que aconteceu Até o episódio 101 101 101 101 Já teve um negócio Power Rangers Eu não entendo Pra que fazer isso Tá destruindo a infância Eu gostava Eu gosto do Dragon Ball Eu lembro bem dele O primeiro eu não gosto tanto Eu era pequeno na época Mas não gostava também De qualquer forma Do Z eu gostava muito Eu resisti Sabe quantos Além dos eu resisti? Quase nenhum Então Aí chega esse super E ele fica só zoando a coisa toda A porra toda Não tem pra entender O Goku Regrediu Ele Tudo bem O Goku nunca foi o cara super sério e tal Mas você viu Ele foi Ele é Fica mais maduro no Z Em comparação Não parece Ele parece que regrediu de volta A cabeça de criancinha dele agora No super Não dá Eu não entendo É uma briga Onde pode se decidir O futuro dos universos lá dele Pode destruir o universo dele Ele tá pouco se lixando Ele Ele praticamente nunca entra Na forma de super saiyajin Deus Ele fica na forma mais normal dele Cabelo preto E mesmo quando tá em desvantagem Então agora Retroforma né Pra você virar a luta Não retroforma não Os poderes são Ridículos É uma mulher com Unha de gatinho Que fica pulando de um lado pro outro É o cara que inche Inche o peso dele São coisas Que quem já viu as lutas Dragon Ball Em Dragon Ball Z Acha Tipo Que inimigos ridículos Não tem como achar eles fodas e tal Teve um inimigo Até agora Que eu acho que Pareceu realmente decente Nessa coisa toda Fora os saiyajins Aqueles saiyajins do outro universo e tal Mas fora eles Tem um inimigo Só que eu achei decente E em qualquer forma O episódio 102 Foi mais ofensivo Que os outros em geral Fica difícil Porque eu fui olhar o 101 depois Que falaram que tinha problemas também O 101 é basicamente Um time de Power Rangers É uma zoação de Power Rangers E aí no 102 eles decidem Plagiar o que? Plagiar não Se inspirar em Garotas Mágicas Sim É aquele episódio Que não dá Eu olhei aquele negócio E eu fiquei incrédulo Os fãs mais assidus e tal Que adoram Dragon Ball Amam e tal Ou acham o melhor anime Que vocês já viram Digam aí O que vocês estão achando disso? Estão achando de boa e tal? Não estão ligando muito? Está de boa e tal? Essa zoação toda? Ou estão levando a sério? Porque não dá Eu não consigo levar esse negócio a sério Está impossível levar a sério Eles não levam a sério Tipo os inimigos Em vez de se terem derrotados facilmente O Goku se enfraquece Fica fingindo que é fraco O mais fraco possível Para a luta durar mais E É um bando de coisas imbecil As lutas podiam acabar com um golpe Mas não Enrolam elas o máximo possível Da forma mais idiotas possíveis Como eu falei O Android 17 É o único que parece Estar levando essa bagaça a sério Então Eu não entendo Eu pensei que ia ser uma luta épica e tal Um bando de guerreiros super fortes Ou talvez um bando de guerreiros ridículos lutando A maioria deles pelo menos E É palhaçada Em vez de ser um negócio sério Tenso É um bando de palhaçada É episódio para você ficar dando risada Não é episódio para você ficar tenso Eu não entendi Eu pensei que esse arco Era para ser mais sério e tal Pelo menos quando chegasse nessa parte do torneio Mas né Eu tomei vergonha nem com esse episódio Eu estava olhando para o lado assim Para ver se aparecia alguém Quando eu estava assistindo isso Porque Estava muito ridículo O nível de ridículo era absurdo Aquelas garotas se transformando e tal Os golpes Elas falando Meu Deus É por isso que eu assisto os 5 episódios Mas esse episódio que eu me assisti e tal Eu decidi comentar porque Esse foi o cúmulo Eu assisti vários que eu estava meio Não curti muito não e tal Mas Não estava me ofendendo E esse me ofendeu porque eu gosto de Dragon Ball Eu tenho uma boa memória dele ainda na mente Mesmo que fica cagado e tal Eu tenho uma boa memória Não vou defender ele Mas Minha memória e tal E aí eu estrago minha memória Porque o Goku É uma continuação direta GT eu posso ignorar Porque não foi o autor original que fez Esse é ele que deu as ideias Ele que tá Ele não desenvolveu exatamente o roteiro Ponto a ponto Mas ele deu as ideias e tal As bases de cada arco Ele que deu Então É difícil ignorar que isso existe E estão estragando os personagens Estão Ah Ah não dá As transformações estão virando uma bagunça e tal Não faz mais sentido Quem se transforma Quem não se transforma Por que se transforma Quando não quer se transformar E quase perdendo a luta Ah Não De qualquer forma é isso Esse é praticamente É quase um quadro de desabafo Não é Não coloquei dentro do quadro de desabafo Mas é meio que um desabafo também Porque Esse episódio não deu Eu não entendi Pra que fazer isso É doloroso Eu tô tentando Meio que Assistir sem pensar muito em Dragon Ball Então Meio desliga o cérebro e tal Turn off E se assiste Tá se divertindo Mas nem assim tá dando Porque tá dando vergonha a ler esses episódios O episódio de 101 já foi meio Não E o episódio de 102 É aquele que você assistia Olhando assim Com o cantinho de olho Que você tava acreditando Que tava vendo É Ó Eu já perdi a esperança Que esse negócio vai ajeitar Deve ter Na luta final Deve ter alguma coisa interessante Deve levar mais a sério Mas As lutas no geral Não É uma grande palhaçada e tal Com o episódio Eles tão zoando a coisa toda E Sei lá Deve ter alguém que tá gostando Talvez Não sei Sei lá Não ligo mais Não importa Tô nem mais Vou deixar esse negócio pra lá Porque não dá Quanto mais eu penso nisso Mais nervoso eu fico E é basicamente isso Se inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Dê um like Ajuda bastante a divulgar o vídeo Se você gostou dele E eu vejo vocês no próximo vídeo Ajuda bastante a divulgar o vídeo